Olha só, a Prefeitura de Três Lagoas vai disponibilizar uma área entre o Distrito Industrial 1 e 2, próximo da usina do Jupiá, para a instalação de empresas prestadoras de serviços de pequeno e médio porte, e que geram aí um número de emprego importante na cidade. Acompanhe a reportagem. Inicialmente foi projetada a instalação dessas empresas prestadoras de serviços em uma área na saída para a Brasilândia, ao lado da nova sede do Detran. Mas a Prefeitura mudou os planos e resolveu disponibilizar uma área no Distrito Industrial, como explica o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Aparecido de Moraes. O que nós fizemos foi um trabalho logístico, uma substituição do local, já que nós temos o Distrito Industrial 2 aqui, porque também não colocar esses prestadores de serviços junto às demais indústrias, até porque eles também prestam serviços para essas indústrias. Então nós estamos trabalhando numa área que foi doada por uma empresa e que ela não concretizou a sua vinda para Três Lagoas, estamos já desmembrando os terrenos, de 5 mil provavelmente será naquele local, a Prefeitura após o desmembramento junto ao cartório, a Prefeitura abrirá as novas ruas, e estaremos trabalhando a princípio com 40 novas vagas, mas temos possibilidade e previsão de atender a todos aqueles que realmente queiram e desejam ir para o Distrito. Em Três Lagoas existem cerca de 350 empresas prestadoras de serviços, e a Prefeitura de Três Lagoas já disponibilizou uma área no Distrito Industrial para a instalação dessas indústrias, que tenham o interesse de deixar o perímetro urbano, a região mais central, os bairros da cidade, para instalar o seu empreendimento no Distrito. Nós temos em torno de 350 prestadores, já fizemos contato com todos, e todos têm interesse. É lógico que a partir do momento que você toma conhecimento de quais são as providências por parte do município, e você como empresário tem que também tomar alguma providência, a pessoa vai analisar se realmente ela pode, de imediato, ter uma área disponível naquele local. Na verdade a Prefeitura vai ceder a área, mas não vai fazer a estrutura do empreendimento. Não, empreendimento em si não, a Prefeitura faz a estrutura quanto à abertura de novas ruas, aí sim o município toma as providências. O secretário explica o porquê da iniciativa em disponibilizar essa área no Distrito Industrial para as empresas prestadoras de serviços. Porque nós recebemos diariamente, assim como outros setores da Prefeitura, várias reclamações de moradores, porque hoje você morar do lado de uma serralheria, você ser vizinho de uma oficina mecânica, de uma marmoraria, o barulho é muito grande. Então diante disso, o prefeito Angelique teve essa ideia, nos chamou para uma reunião junto à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente e resolveu, por tomarmos as providências, para fazer um convite para que esse pensador de serviço possa retirar-se do centro, da cidade, dos bairros e ir para esse local sem nenhum tipo de problema. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?